Foram três dias de evento. A programação contou com sete minicursos e palestras que debateram vários assuntos ligados ao tema geral. O simpósio foi organizado pelas equipes do Laboratório de Biologia Parasitária, do Núcleo de Estudos em Parasitologia e o PET Biopar, com apoio do Departamento de Ciências da Saúde da UFLA. A importância, sem dúvida nenhuma, de se conversar, de se discutir doenças negligenciadas é enorme. Como o próprio nome diz, doenças negligenciadas são aquelas que normalmente não é dada a devida atenção para elas e essa já é uma possibilidade. Além de discutir a parte técnica, a parte social envolvidas nessas doenças negligenciadas, que também são chamadas doenças da pobreza, a gente já desperta nos estudantes a importância de se conhecer essas doenças de forma que elas possam, no futuro, vir a atuar de forma a superar esse desafio. O Ministério da Saúde, por meio da Coordenadoria Geral de Rancenias e Doenças em Eliminação da Secretaria de Vigilância em Saúde, foi um dos parceiros no evento. Nós tomamos conhecimento na Secretaria de Vigilância em Saúde sobre a realização desse evento no ano passado e, desde então, a gente vem apoiando o evento. Especificamente na nossa coordenação, que é a Coordenação Geral de Rancenias e Doenças em Eliminação, nós lidamos apenas com agravos que são negligenciados pelas políticas públicas de saúde, pelas indústrias farmacêuticas. Então, nós não temos dúvida nenhuma sobre a importância de realização desse evento. E é por essa razão que o Ministério da Saúde, em especial a Secretaria de Vigilância em Saúde, faz questão de apoiar e incentiva a realização desse evento, na torcida de que ele cresça cada vez mais, que essa informação chegue cada vez mais a um número maior de profissionais da saúde, porque a gente não tem dúvida de que isso é extremamente importante para que a gente continue a avançar na eliminação dos agravos com os quais lidamos. A abertura, que foi realizada no Salão de Convenções, contou com a presença do reitor. É o curso de Medicina, ou melhor, a área da saúde da Universidade Federal de Lavras, se integrando à área da saúde do Ministério da Saúde, porque temos representantes do Ministério aqui, a outros profissionais de outras instituições, da Universidade de São João del Rey e de outras instituições, e despertando no nosso estudante aquele sentimento de cidadania que é fundamental no nosso processo pedagógico. Nós não desejamos e vamos fazer o impossível para que os nossos médicos não sejam mercantilistas, sejam médicos que tenham ótima remuneração, mas tenham como foco central o ser humano. O evento este ano foi nacional e contou com mais de 300 participantes, entre estudantes e profissionais da saúde. É muito interessante e importante essa parceria, principalmente porque a questão das doenças negligenciadas está diretamente ligada à estratégia de saúde da família, que é uma questão de saúde pública e também da vigilância sanitária. A vigilância é a maior responsável dentro da Secretaria de Saúde, junto com o Secretário de Saúde, da gestão municipal, pelo trabalho de prevenção junto aos munícipes. As doenças negligenciadas referem-se àquelas doenças que são causadas por agentes infecciosos ou parasitários, e elas acometem aquela parte da sociedade considerada de baixa renda. As doenças negligenciadas são aquelas que a gente coloca como sendo negligenciadas pelas indústrias farmacêuticas, pelas agências de fomento, pelos investimentos públicos, elas são rotuladas como doenças da pobreza. Então, são aquelas que vivem às margens do sistema público e financeiro de muitas agências também privadas para investimento nessas áreas. Então, a gente destaca várias doenças tropicais, leishmaniose, doença de chagas, ranceníase, tuberculose e várias outras que constituem essas doenças negligenciadas, que a gente não recebe devido aporte financeiro, nem público, nem do setor privado, para investimento nessas áreas. E com isso, os números crescem, não é, professor? Com certeza. Então, a gente tem uma mortalidade muito grande, se a gente for pegar nos diversos países, principalmente os da faixa tropical. E, além disso, muitas delas são incapacitantes e deixam aquela pessoa à margem da sociedade, à margem do trabalho. Então, isso é muito ruim. Então, a gente acredita que, com a realização desse terceiro simpósio, a gente possa também trazer informação sobre essas doenças e, com isso, a gente conseguir contribuir com a minimização dos problemas relacionados a elas. Das doenças negligenciadas, professora, qual é a que tem causado mais preocupação? Bom, a gente pode citar várias, dependendo da região. Então, aqui em Lavras, a gente tem leishmaniose, a gente pode citar dengue. Se a gente pegar, num contexto do país, a ranceníase fica muito à margem do diagnóstico, do tratamento. Então, todas elas têm algumas particularidades que, dependendo da região, a gente pode citar ou apontar como sendo a principal. A ideia é discutir em conjunto ações e políticas públicas que possam mudar a visão das organizações e empresas farmacêuticas, além de levar informação para os profissionais que trabalham e que vão atuar futuramente na área da saúde. Inclusive, o nosso simpósio tem um papel social muito grande. Então, a gente tem que mais da metade das inscrições foram doações para serviço público. Qualquer servidor público relacionado à área de saúde teve a sua inscrição gratuita no evento, com possibilidade de participação em qualquer uma das nossas sete oficinas. Então, a gente teve inscritos do sistema de saúde de Lavras, de Ijaci, de Bom Sucesso, de Campos Gerais, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, a gente colocou essas inscrições disponíveis para que aquelas pessoas que trabalham direto com a população tenham informação e com a informação que elas possam fazer a diferença. Agendas inconclusas para o controle de doenças tropicais negligenciadas, cenário e desafios no Brasil foi o tema da palestra de abertura. Dentro do simpósio, o terceiro simpósio de doenças negligenciadas aqui no Brasil, coube a mim fazer a conferência de abertura e a proposta é que a gente problematize um pouquinho mais, não apenas no campo científico, mas também no campo político, entendendo que a opção pela temática, a terceira edição de um evento extremamente importante, tem um simbolismo bastante forte, ao meu ver, em virtude exatamente de ser uma doença, um conjunto de doenças que se remetem a populações bastante vulneráveis.